Será se o torcedor da Sociedade Esportiva de Picos vai poder assistir a CEP jogar em casa novamente? Na manhã de hoje, a Federação de Futebol do Piauí realizou uma vistoria no estádio municipal Elvídeo Nunes de Barros para analisar se o local está em condições de sediar os Jogos do Zangão no Campeonato Piauiense Série B. Gramado, arquibancadas, vestiários. Nesta quarta-feira, o estádio municipal Elvídeo Nunes de Barros recebeu uma vistoria minuciosa. A inspeção detalhada é para saber se o Gigantão da Malva, condições de receber os Jogos da Série B do Campeonato Piauiense, que já começa em setembro. O gramado, diferentemente da última vistoria que fizemos aqui, que estava muito ruim naquela época, hoje está bem. Aparentemente, o estádio não tem grandes problemas. Nós agora iremos fazer vistoria nos dois vestiários para saber a estrutura de tribuna de honra e de cabines. Caso nós tenhamos alguma não conformidade, nós iremos deixar aqui com o secretário da prefeitura que se encontra aqui, com o Ronaldo, presidente do CEP, que essas anormalidades, digamos assim, ou incorreções sejam corrigidas. A visita realizada pela Federação de Futebol do Piauí à Casa da SEP é para garantir que os jogos esportivos possam ser realizados em segurança, com validação de vários órgãos, como o Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. O Estatuto do Torcedor não permite que aconteçam jogos com público sem laudo. O primeiro ponto é os laudos e depois a gente dá uma olhada também na estrutura do estádio. O normal é o que a gente faz todos os anos, tanto na primeira como na segunda divisão. A gente vem a primeira vez e vem quando está próximo da competição. O estádio de Picos é um estádio já conhecido. Ano passado, quando nós estivemos aqui, estava em uma situação ainda pior do que agora. Agora está ótimo. É só questão de validar os laudos para que o Picos possa sediar os seus jogos aqui. A inspeção é uma etapa importante para garantir que o estádio esteja dentro das normas e requisitos necessários para a realização dos jogos. Até o momento, cinco clubes manifestaram interesse em participar da Série B do Campeonato Piauiense. São eles Flamengo, Oeirense, CEP, Piauí e Tiradentes. O campeão se classifica para a primeira divisão do estadual ano que vem. O secretário municipal de esportes acompanhou a vistoria e garantiu que as reformas necessárias serão realizadas para que o Picos possa jogar em casa. O estádio não tem muitos problemas na estrutura. São pequenos reparos na parte elétrica. Vamos falar com o prefeito e vamos sim fazer aqui os reparos necessários para acontecer o Campeonato Picoiense. As expectativas para que os jogos aconteçam no município picoiense são enormes, pois uma boa torcida faz a diferença no jogo. Queremos conquistar mais títulos e é importante o apoio da torcida. A final do sub-17 a gente tinha uma quantidade razoável de torcedor lá em Teresina e já foi outro clima o jogo. A torcida é muito importante para ajudar os jogadores na competição.